Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, eu sou André Siqueira e no vídeo de hoje vamos falar sobre a possível ou provável venda de Joaquim para o Krasnodar do futebol russo, um jogador que tem sido fundamental nessa reta final do Campeonato Brasileiro, um jogador que é o pilar do Santos na bola aérea, ofensiva e defensivamente, tem contribuído com gols, com assistências, um jogador de velocidade, de imposição física, tem uma boa cobertura, alternou bons e maus momentos, é verdade, alguns torcedores já não aguentavam mais o Joaquim, mas eu sempre defendi esse jogador, sabia que ele tinha potencial para entregar o que está entregando, mas que vivia uma má fase e no geral trabalhos ruins estragam jogadores e o que o Santos mais teve ao longo de 2023 foram trabalhos péssimos com treinadores ridículos e o Joaquim era só mais uma vítima do processo. Mas antes da gente falar dessa venda, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva, ative o sininho para saber quando eu divulgo novos vídeos, deixa um like também que é tão importante quanto a sua inscrição, quanto mais likes, mais o YouTube entende que esse vídeo é legal e entrega para outras pessoas que não conhecem o meu canal. Já comenta aqui o que você acha da possível venda do Joaquim, espalhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Telegram que você fala sobre o Santos, conte para os amigos que tem um novo canal sobre o Santos surgindo aqui no YouTube. E eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos vocês. Vou deixar aqui para vocês o último vídeo que falamos sobre a reta final do Campeonato Brasileiro. Uma vitória será suficiente para salvar o Santos? Quem cai? Quais as probabilidades? Quem tem a melhor tabela? Bahia, Goiás, Vasco, Cruzeiro, Santos? O que a gente pode esperar dessa reta final do Campeonato Brasileiro? Vou deixar no card para vocês e eu agradeço de verdade mesmo a todos que assistiram ao vídeo, que se inscreveram. Um vídeo com uma grande repercussão, mais de 6 mil pessoas assistiram o vídeo, 100 pessoas se inscreveram num único vídeo. É um número muito grande, principalmente para o meu canal, que ainda é pequeno, mas nós ultrapassamos a meta de 2.500 inscritos. Obrigado a todos vocês. Eu não vivo do YouTube, produzir vídeos aqui para vocês é um hobby, mas que eu faço com muito carinho. E a cada feedback, a cada vídeo que bomba assim, que tem esse engajamento, vocês me motivam a continuar trazendo o melhor conteúdo para vocês. Eu adoro falar sobre futebol e eu gosto muito dessa interação que a gente tem aqui. Tenho gostado muito de trazer esse tipo de vídeo para vocês. Mas, sem mais delongas, então vamos falar da possível venda do Joaquim. Se você não sabe o que está acontecendo, o jornalista Ricardo Martins, que trabalha no Esporte Interativo e, se eu não me engano, trabalha na Rádio Transamérica também, deu uma informação de que a venda do Joaquim ao Krasnodar do futebol russo está encaminhada. Uma venda que gira na casa dos 10 milhões de dólares. O martelo só não foi batido porque, em razão do Estatuto do Santos, as regras que ditam o funcionamento do clube, o Santos não pode concluir esse tipo de operação a três meses do fim da gestão. E a eleição do Santos se aproxima. Será em menos de um mês. Graças a Deus, Andrés Rueda sumirá do mapa e deixará de ser o presidente do Santos. Então a venda está praticamente acertada, mas a próxima gestão vai definir se dá sequência a essa venda do Joaquim ao Krasnodar. 10 milhões de dólares. Vamos então por partes falar de todos os números. O Santos comprou o Joaquim junto ao Cuiabá por 16 milhões de reais. Vamos trabalhar aqui com os valores em reais para que a conversão e a conta fique mais fácil para vocês. 16 milhões de reais. A proposta do Krasnodar, segundo o Ricardinho Martins, 10 milhões de dólares. Vamos trabalhar então com 48 milhões de reais. 16 o Santos pagou, 48 tem alguém disposto a pagar. Nesse momento você vai me dizer, venda urgente. O Santos vai fazer um lucro exorbitante com o Joaquim, um zagueiro comum, que o Santos acha em qualquer lugar, três vezes mais por esse jogador, temos que vender imediatamente. Mas o diabo mora nos detalhes, como diz o famoso ditado popular. E vamos então aos detalhes. O Santos pagou 16 milhões de reais para trazer o Joaquim, mas adquiriu apenas 60% do jogador. Portanto, dos 10 milhões de dólares do Krasnodar, o Santos terá direito a apenas 6. Trabalhando com 1 euro a 5 reais, 30 milhões de reais. Então, a venda de 48, o Santos pegaria apenas 30. Então, o lucro que seria de duas vezes, três vezes mais o valor, agora já cai para 30 milhões. Mas, se você não fez associação imediata, eu digo a você que o Krasnodar é o time que vendeu ao Santos o possante, o fantástico, o magnífico, o estupendo Cueva. O grande Christian Cueva, que o Santos comprou do Krasnodar pela bagatela de 7 milhões de dólares, quase 30 milhões de reais. O Cueva veio para o Santos, teve uma passagem ridícula, tão ridícula quanto a sua contratação, e o Santos ainda não conseguiu pagar o Cueva. E aí eu vou dar o crédito aqui ao portal Lance, matéria assinada pelos jornalistas Rafael Oliva e Fábio Lázaro, que, segundo a informação deles, o Santos deve ao Krasnodar ainda, pela contratação da Ferrari Christian Cueva, algo em torno de 3,5 milhões de dólares. Então, voltemos aos números. O Santos só teria direito a 6 milhões de dólares do Joaquim, mas ainda deve ao grande Krasnodar 3,5 milhões de dólares pela contratação do Cueva. 6 menos 3,5, o Santos teria então 2,5 milhões de dólares a receber do Krasnodar pelo Joaquim. Considerando o dólar a 5 reais, dá 12,5 milhões de reais. Mas o Santos pagou 16 ao Cuiabá para comprar o Joaquim. Ou seja, a venda do Joaquim praticamente não cobre o que foi gasto com o jogador. Se nós considerarmos, então, tudo o que já foi gasto com salários, o Santos vai passar adiante um jogador que pode não ser o Gamarra, pode não ser o, sei lá, qualquer zagueira que você possa imaginar, pode não ser o Luiz Pereira, mas que, para o contexto do Santos, é um jogador importante. Então, o Santos paga 16 milhões por um zagueiro, que está, sim, valorizado, a ponto de um clube querer pagar 10 milhões de dólares para ele, mas, no final das contas, o Santos vai receber por esse jogador menos do que pagou por ele. Então, a minha opinião sobre essa venda não podia ser diferente. Ela é um verdadeiro absurdo. O próximo presidente não pode, em nenhuma hipótese, aceitar levar adiante essa venda. Simples assim. Ah, André, mas o Santos ganhou na justiça, o Cueva foi condenado a pagar 24 milhões de reais pelo Santos, né? E o Santos ia usar essa dívida para quitar, esse valor para quitar a dívida com o Krasnodar. Pois então, que faça isso. Porque o Santos está acostumado com esse tipo de coisa. Para comprar qualquer jogadorzinho Zé Ruela, é um sofrimento. Sabe quem também joga no Krasnodar? Júnior Alonso, zagueiro canhoto que o Santos namorou na última janela de transferências. Ele não veio para o Santos, porque o Krasnodar impôs uma série de obstáculos. Uma delas, claro, a própria dívida que o Santos tem com eles, em razão do Cueva. O Santos não consegue nada de graça. Não consegue nada fácil. Tudo para o Santos é um parto. Tudo para o Santos é uma dificuldade extra. Para contratar qualquer jogador, o Santos tem que mover mundos e fundos. Mas, para vir aqui no Santos, qualquer troco de bala é suficiente para pegar o jogador. Claro, 10 milhões de dólares pelo Joaquim não é troco de bala. A título de comparação, o zagueiro Nino do Fluminense, convocado constantemente para a seleção brasileira, jogador que ganhou a Libertadores, o que automaticamente valoriza o jogador, segundo consta, matéria do Globo Esporte, o Nottingham Forest do futebol inglês vai pagar 7 milhões de euros pelo Nino. O Joaquim estaria saindo por um valor superior a um jogador que ganhou a Libertadores e que está na seleção brasileira. Então, o número frio, 10 milhões de dólares, salta aos olhos. Você fala, caramba, 48, 50 milhões de reais no Joaquim tem que vender imediatamente. Mas, quando a gente analisa os números friamente, vendo o que o Santos tem direito por contrato, reduzindo desse valor, o que o Santos ainda deve pela contratação, do ridículo Cueva, os números finais nos mostram que essa transação é, na verdade, um tapa na cara do torcedor santista. Essa é a minha opinião. Esse, eu tentei trazer aqui todos os números para explicar para vocês, passo a passo, para que vocês tenham também a noção de que não é porque tem um número frio que é tudo isso que o Santos vai receber. Então, no final das contas, o Santos pode receber pelo Joaquim menos do que pagou para trazê-lo do Cuiabá. O jogador vem para o Santos, apesar dos altos e baixos, está valorizado, tem sido fundamental, então o Santos vai perder um jogador praticamente de graça, de um setor que o Santos já tem uma série de deficiências. Lembrando a vocês, com o Baço fora, o Alex fora, o Dodô fora, se Joaquim e Messias não puderem jogar, só temos o garoto Jair à disposição para essa reta final de campeonato brasileiro. Então, a zaga já é um setor carente do Santos. Aí o Santos ainda pode passar para frente o jogador e receber um valor que não cobre sequer o que foi gasto. Em resumo, já estou sendo repetitivo, essa venda não pode ser levada adiante, porque o Santos vai perder o jogador e vai ficar chupando o dedo. Essa é a minha opinião, esse é uma espécie de giro de notícias, já que o Santos não joga em razão da data FIFA, a gente vem aqui e comenta notícias que saem sobre o Santos e eu queria ter trazido para vocês esse vídeo sobre o Joaquim. Ponto final nesse vídeo e eu quero saber o que você pensa sobre isso. Concorda comigo? Discorda? Diga aqui nos comentários, vai ser um prazer interagir com todos vocês. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade sobre o Santos. Ainda quero trazer para vocês um vídeo do que o Santos precisa fazer nessa data FIFA pensando na reta final do campeonato, brasileiro, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Deixe um like, se inscreva, ative o sininho, seja bem-vindo aqui ao canal e a gente volta a qualquer momento. Um abraço a todos e até a próxima.